Olá meus amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo é para você que busca apartamento na praia, todo projetado. Estou com essa excelente opção aqui em Intermares. Fica duas ruas apenas da principal, enfrenta uma praça maravilhosa para você que tem perto, tem filhos, para ter uma qualidade de vida diferenciada. Esse apartamento tem 62 metros quadrados, 2 quartos e 1 suíte, com uma vaga de garagem. Empreendimento incrível, empreendimento de grande porte, com diversos itens de lazer para você e sua família. Vem junto comigo, conhece todos os detalhes, tenho certeza que vai te enganar. Pessoal, esse apartamento dispõe de 62 metros quadrados, são 2 quartos e 1 suíte, situado aqui em localização privilegiada em Intermares. Piso todo no porcelanato e tem móveis projetados em todos os ambientes. Aqui como vocês podem ver, Bucerri, móvel projetado aqui, ripado na sala de estar, sala de jantar ali ao fundo, tem ponto de ar-condicionado, você pode climatizar a sua sala, gesto trabalhado com iluminação em LED. Esse apartamento é realmente muito caprichado. No coração de Intermares, em frente é uma praça super arborizada, com itens de lazer, para você utilizar fazendo sua atividade física, com seus pets, seus filhos. Está a 500 metros da praia, fica voltado todo para o sul o apartamento, no segundo andar. Pegou a esquerda aqui, você vai dar na principal avenida de Intermares, que é a Avenida Mar Vermelho. Pegou a direita, BR 230, realmente super privilegiado. E no entorno dessa praça, só tem empreendimentos de grande porte e de alto nível. Outra visão da sala para vocês, dá para fazer dois ambientes bem confortáveis. Porta principal de acesso, que dá já no elevador. Elevador aqui, são dois elevadores, um social e outro de serviço. Vou estar apresentando depois toda a área comum do empreendimento para vocês. Cozinha separada, que dá para você colocar uma porta de correio MDF, isolar os ambientes. Bancada em L, com móveis projetados no tom marrom. Móveis projetados, todo laqueado. Já tem ponto de gás encanado aqui para o fogão. Condomínia super acessível, R$ 360,00. Portaria virtual. Ponto para geladeira e área de serviço aqui, separada. Bastante móvel. E tem uma esquadria aqui para entrar a ventilação e a iluminação na sua área de serviço. Aqui abaixo, fica a área de lazer, que eu vou estar mostrando já já para vocês. Retornando, um pouco mais da sala. Vamos agora para os dormitórios. Para você que busca um apartamento na praia, de veraneio, é uma excelente opção. Essa parte aqui foi toda reformada, a parte de banho, nicho. Os banheiros já estão prontos. E os quartos já com todos os móveis, tá? Tudo bem semi-novo. Ponte ar-condicionado. Esquadria também voltada para o sul. Os móveis estão todos semi-novos, tá pessoal? Olha só. Aqui atrás dessa porta do quarto social, tem esse roupeiro também, ó. Foi aproveitado todos os espaços nos quartos, tá? Os móveis. E agora para finalizar a suíte, aqui é seu corretor que vai viabilizar seu negócio para você ter um apartamento na praia, para descansar, aproveitar com a família. O suíte, o banheiro suíte é igual ao social. E agora, os detalhes de imobília. Ficou muito bem aproveitado. Vou abrir aqui para vocês. Os armários. Tudo semi-novo, pessoal. Olha só. Não está nem amarelado ainda. Banho para TV, ponte ar. E aqui vai ficar sua cama de casal com duas cabeceiras. Um pouco mais da vista aqui da suíte para vocês. Nessa praça aqui é uma qualidade de vida incrível. Para você que tem criança em pé, é maravilhoso. Vamos agora conhecer todos os detalhes da área comum do prédio. Pessoal, acabei de chegar no mezanino para apresentar toda a estrutura que o empreendimento oferece. Saí do elevador social. Tem um de serviço lá na ponta que eu vou mostrar para vocês. Lado direito aqui, ficar externa com churrasqueira e piscina. A piscina é bem interessante. Porque você fica olhando para a praça. Olha só que bacana. Tem esse deck molhado infantil e adulto, mais fundo. Chuveirão de apoio. A piscina ficou bem isolada. Retornando aqui, vamos ter esse ambiente de recepção. Bem amplo também. Tem aqui para toda a família. Para você que deseja conforto, diversão. Saiu da praia, vinha para a piscina. Tem dois banheiros de apoio. Tem também um salão de festa bem confortável. Com espaço com meio degrado. Para acomodar tranquilamente, 60 pessoas. Academia que não poderia faltar. Olha como é espaçosa. Para você fazer seu cardio. Seu funcional. Tem bastante item. Tem aqui o elevador de serviço. Brinquedoteca. Todos os equipamentos já entregues com mobiliário. E o salão de jogos para finalizar. Realmente, um condomínio completo. De alto nível, grande porte. Aqui na Praia de Intermares. Se você deseja ter um apartamento na praia. Todo projetado. É uma das melhores opções. Entre em contato comigo. Que eu vou te passar. Todo o material. E lembrando. Que as informações de condomínio. O valor do imóvel vai estar no título. Na descrição desse vídeo. Até o próximo pessoal. Obrigado por acompanhar até o final.